Então, item 1, processo 48.500, 61.32, 2014, 44. Proposta de revogação parcial da adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2015, Anel, Lotes D e H. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Na 25ª reunião pública ordinária realizada em 14 de julho de 2015, sobre a minha relatoria, a diretoria da Anel aprovou o edital e respectivos anexos do leilão de transmissão 01 de 2015, cujo aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de julho de 2015. A acessão pública do leilão ocorreu em 26 de agosto de 2015, conduzida pela BMF Bovespa, com a supervisão da Comissão Especial de Citação, nos termos do artigo 18A da Lei 8.987,95, e o leilão foi realizado com inversão de ordem de fases. Nesse sentido, a Comissão Especial de Citação analisou os documentos de habilitação apenas das proponentes que ofertaram a menor RAP em cada lote de leilão, conforme o item 10 do edital. Os vencedores e suas propostas estão listadas na tabela 1. Então, na tabela 1, nós tínhamos os vencedores do leilão, considerando os lotes D, H, J e K. Os lotes D e H, os proponentes vencedores foram da Isolux, o J da Planova Planejamento de Construção e o K da CELG. Mediante o despacho número 3.269, de 2015, a Comissão Especial de Citação considerou habilitadas as três componentes vencedoras em face do atendimento integral de requisitos de habilitação estabelecidos no edital. E, com isso, em 6 de outubro de 2015, a diretoria deliberou pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão. Por intermédio dos FACs 56 e 57 de 2015, a CELG, de 19 de novembro de 2015, as sociedades de propósito específico constituídas pela Isolux, Engenharia S.A., Isolux, foram comunicadas sobre a necessidade de complementação dos documentos descritos no item 14.2 do edital, para assinatura dos contratos de concessão prevista para 20 de novembro de 2015. 20 de novembro de 2015. Portanto, há mais de um ano atrás. Bem como da apresentação das garantias de fiel cumprimentos, que as somadas representam um montante de cerca de 120 milhões. Em 27 de novembro de 2015, as SPS constituídas pela Isolux solicitaram o adiamento da data de assinatura dos contratos de concessão em 30 dias. Isso em razão de dificuldade do registro das referidas sociedades na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Em 1 de dezembro de 2015, a CEL enviou nova comunicação às SPS, informando a data de 10 de dezembro de 2015 para assinatura dos contratos de concessão. Novamente, solicitando a apresentação das garantias de fiel cumprimento. Os citados expedientes informou-se ainda que a data para a entrada em operação comercial estabelecida na cláusula segunda dos contratos de concessão é fixa e não se altera em face de eventual deslocamento da assinatura do instrumento contratual. Em razão da não apresentação da documentação completa das SPS, conforme o item 14.2 do edital, bem como das garantias de fiel cumprimento, em 9 de dezembro de 2015, as mesmas foram comunicadas sobre o cancelamento da reunião para assinatura dos contratos de concessão. A necessidade do envio da documentação completa, conforme consta no item 14.2 do edital, incluindo o aporte das respectivas garantias de fiel cumprimento, foi reiterada pela CEL por meio dos ofícios 13 e 14 de 2016. O ofício este é emitido em 27 de janeiro de 2016. Na oportunidade, solicitou-se que fossem informados os motivos do não envio da documentação completa, lembrando que a garantia de participação deve ser renovada por 60 dias com antecedência prevista no edital. Em resposta, em 12 de fevereiro de 2016, as SPS constituídas pela Isolux, Linhas de Rondônia Transmissora de Energia e Linhas de Santarém Transmissora de Energia, encaminharam parte da documentação faltante e informaram sobre os esforços e as dificuldades para a realização do aporte das garantias de fiel cumprimento, cujo detalhamento gostaria de apresentar em reunião com o diretor-geral Dranel, àquela altura já solicitada ao seu gabinete. A reunião foi realizada em 19 de fevereiro de 2016, na oportunidade em que a Isolux expôs suas dificuldades para o aporte das garantias de fiel cumprimento, dentre as quais a situação difícil de obtenção no mercado de seguros, para o segmento de transmissão e razão do pedido de recuperação judicial da Bengoa, bem como do pedido de recuperação extrajudicial de empresas do seu grupo, no caso da Isolux Engenharia Braço de Construção da Isolux Concessões. Informou ainda que esperava receber o termo de liberação definitivo do TLB de outras de suas concessões, no caso da linha Macapá Transmissora, para o início de março, com o que poderia liberar crédito junto à seguradora e, consequentemente, efetuar o aporte de garantia de fiel cumprimento de pelo menos um empreendimento, ficando outro para cerca de dois meses depois. Em abril de 2016, novamente, foi realizada a reunião com a Isolux, que apresentou o andamento dos projetos que resultariam na assinatura dos contratos de concessão referentes ao lote D e H do leilão 01 de 2015. Na ocasião, a empresa solicitou a não execução das garantias de propostas, justificando que iria fechá-la no mercado de seguros definitivamente para a empresa, impossibilitando assim o aporte das garantias de fiel cumprimento, com o que a NEL concordou e deu prazo de até 60 dias para a solução do problema. Registra-se que, mediante o ofício 278-2016 da SCT, emitido em 22 de abril de 2016, foram devolvidas à SPE Linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTME, da Isolux, as apólices de seguro garantia referente ao contrato de concessão 09-2008, no valor aproximadamente de R$ 60 milhões. A partir dessa liberação, e conforme o compromisso assumido pelo Isolux, na reunião 19 de fevereiro de 2016, esperava-se o imediato aporte de garantia do fiel cumprimento de um dos contratos pendentes da assinatura, o que não se realizou. Em 10 de junho de 2016, em nova reunião, a Isolux informou que estava na fase final da negociação da transferência de ativo para outra empresa, e com isso conseguiria manter o cronograma original das obras licitadas, e em razão de já estar trabalhando no licenciamento das obras e na contratação de equipamentos, ressaltou ainda que, até meados de julho deste ano, já poderia apresentar a ANEL a nova configuração do grupo detentor da concessão da Isolux, bem como as garantias de fiel cumprimento para o lote D e H do leilão 01. Em mais uma reunião realizada, no dia 28 de julho de 2016, foram prestadas informações acerca do status de seu projeto de implantação, bem como sobre as negociações com o investidor interessado na aquisição dos ativos da empresa. Pretendia atuar apenas no segmento da construção e de transmissão, o qual, por meio de seus representantes, chegou a participar da segunda parte dessa reunião em separado. Isso para reafirmar o seu compromisso de oficializar uma proposta comercial Isolux nos 30 dias seguintes. As unidades da ANEL envolvidas mais diretamente na questão, no caso a IACEL, a CST e a CFE, permaneceram em contato com a Isolux, que continuam apresentando esclarecimentos e promessas análogas às já descritas. Em 9 de setembro de 2016, considerando ultrapassados os limites de tolerância para o atendimento à exigência editalícia, a CEL emitiu a nota técnica 31, em 9 de setembro de 2016, por meio da qual determinou a execução das garantias de proposta da Isolux em razão das pendências no cumprimento das obrigações previstas no edital do leilão de transmissão 01 de 2015. Nem mesmo após os prazos acionais concedidos pela ANEL, e na mesma data, por meio do ofício 126 de 2016, a CEL acionou a empresa de seguro J. Maluseli, que foi notificada a respeito da ocorrência do sinistro. Por meio do ofício 15151, de 4º de 11 de 2016, a CEL respondeu aos questionamentos da Isolux acerca do procedimento de execução das garantias de propostas promadas em seu nome, e informou que, em complemento à execução das garantias de propostas, estaria encaminhando à diretoria da ANEL recomendações no sentido da revogação das adjudicações dos lotes DIH do referente leilão e de aplicação de penalidades arroladas na secção 13 do mesmo edital. Na mesma data, a CEL emitiu nota técnica 37, mediante a qual, após, propõe a revogação parcial da adjudicação do objeto do leilão de transmissão 01 dos lotes DIH, especificamente no que refere à Isolux. Em 17 de novembro de 2016, em nova reunião solicitada pela Isolux, foi apresentado um novo empreendedor, qual seja o grupo ferrovial sediado na Espanha, que esteja disposto a negociar com a possível aquisição do controle das SPI e da Isolux, por meio do qual viabilicei a continuidade das providências, visando à implantação dos empreendimentos previstos nos lotes DIH do leilão 01. Como resultado da reunião do grupo, o Féu Profial apresentou, carta sem número, em 18 de novembro de 2016, na qual reafirma o interesse em possível transação com a Isolux, envolvendo os projetos relacionados aos lotes DIH do referente leilão, questiona sobre os pontos essenciais à implementação dessas operações, tendo em conta a sua intenção de apresentar, em 22 de dezembro de 2016, uma oferta vinculante para a aquisição desses ativos do Brownfield, caso e também as do-diligens hora em curso sejam satisfatórias. Por meio do ofício 445, a minha assessoria, em 24 de novembro de 2016, expedida sobre minha orientação, foram respondidos os questionamentos formulados pela Ferroavial. Destaca-se que, entre as informações prestadas por minha assessoria, que, dentro do contexto apresentado, pode-se aguardar até o dia 12 de dezembro de 2016, isso ontem, véspera da última reunião pública ordinária da diretoria em 2016, para a formalização de proposta concreta pela Ferroavial para a substituição da Isolux na contratação do rifle de lotes de leilão, uma vez que os processos seriam inscritos na pauta da presente reunião pública para a deliberação pela diretoria sobre a proposta da CEL de revogação da adjudicação dos lotes para a Isolux. Em 12 de dezembro de 2016, a Isolux e o grupo de Ferroavial conjuntamente apresentaram uma carta reportando o avanço da análise dos ativos de Isolux pela Ferroavial e detalhando os avanços nas negociações entre as empresas visando a transferência do controle dos ativos, que tem conclusão prevista para 22 de dezembro de 2016. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Carina Martins Arraújo Santos, representante da Isolux. Apesar dos diretores e demais presentes, bom dia. O processo em questão analisa a revogação da adjudicação dos lotes de IH do leilão 1 de 2015 à Isolux. Como o diretor e relator mencionou, o leilão ocorreu no final de agosto de 2015. Em outubro, houve a homologação e a adjudicação dos lotes de IH à Isolux. Em novembro, a Isolux deveria ter substituído as garantias de proposta pelas garantias de fiel cumprimento e, consequentemente, ter assinado os contratos de concessão. Isso não ocorreu devido às dificuldades que a Isolux enfrentou em obter essas garantias no mercado de seguros para o segmento de transmissão, face ao pedido de recuperação judicial da Bengoa e de recuperação extrajudicial de empresa do grupo do Isolux. Existe todo um histórico de tratativas, já mencionado pelo diretor e relator. Acho que evidencia a boa-fé da Isolux e a compreensão da ANEEL até o presente momento. Então, acho importante pontuar que inexiste descaso da adjudicatária ou uma recusa injustificada em assinar os contratos, mas sim um esforço imensurável da Isolux em se alcançar uma solução de mercado. Tanto é que um grupo econômico recentemente entrou em contato com a agência interessada em adquirir os projetos, objetos dos lotes D e H. E a ANEEL analisou essa solução de mercado e entendeu que isso protege os interesses públicos por ser uma solução de menor custo para os usuários e para os consumidores finais de energia. Acho importante mencionar que os projetos D dos lotes D e H já foram licitados anteriormente e não houve sucesso e que, principalmente, a revogação da adjudicação é uma decisão irretratável. Nesse sentido, e considerando as avançadas tratativas do grupo Isolux com esse grupo econômico que visa adquirir os projetos, objetos dos lotes D e H, a Isolux pede novamente à ANEEL um prazo adicional para analisar a revogação da sua adjudicação. Muito obrigada. Procuradoria. Nesse caso, não houve um pedido de parecer formal à procuradoria, mas, pelo que a gente depende aqui do relatório e da sustentação, a questão é de revogação da adjudicação em razão de não aporte da garantia de fiel cumprimento do empreendimento. Sendo que trata-se de uma obrigação digitalista que não foi cumprida e a ANEEL, por sucessivas vezes, deu oportunidade para que a empresa pudesse regularizar a sua situação. Então, do ponto de vista estritamente técnico, a ANEEL deveria realmente revogar a adjudicação e, em paralelo, fazer a execução das garantias de proposta. Bom, nesse sentido, a menos que se avalie do ponto de vista seccionário que a solução proposta pela empresa de mercado ainda é factível, a procuradoria opina pela revogação parcial da adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2015. Senhores diretores, essa deliberação é importante porque determina que sinalização nós estamos querendo dar para o mercado. Em agosto de 2015, quando houve o leilão, de certa forma, nós nos preocupamos, uma vez que, de empreendimentos anteriores, a Isolux já não vinha apresentando uma performance adequada. E aí, ainda assim, a Isolux entra, participa daquele leilão nesse lote D&H. Isso nos deixou preocupados, tendo em vista que a performance da empresa com o cumprimento dos prazos junto com a ANEL, na nossa avaliação, era ineficiente. Consequentemente, nós estávamos, naquela oportunidade, já vilubrando a oportunidade de comprar mais um problema. E é de fato que efetivamente aconteceu. Não se imagina que na hora que você vai participar de um leilão, sabendo das condições editalistas, que você tem que fazer aporte garantido para o cumprimento. consequentemente, isso é uma decisão que vem a se identificar que alternativa de solução a posterior do leilão. Realmente, na nossa avaliação, uma preocupação muito grande, até porque, certamente, nós temos outros leilões que estão em curso, que serão feitos, certamente, uma postura desse tipo aqui não deve ser uma postura a ser considerada, principalmente, para quem se propõe a participar de leilão de transmissão no caso específico do setor eletro-brasileiro. Os empreendimentos integrantes dos lotes vencidos pelo Isolux, totalizando 686 km de linha de transmissão e 450 MVA em capacidade de substração são os seguintes. Então, o lote D das linhas de Santarém transmissora de energia composto pela seguinte instalação do estado do Pará. Um, 130 KV, chegou a Altamira, circuito 1, 61 km, Altamira Transamazônica, circuito 2, 188 km, Altamira Tapajós, circuito 1, 187 km, uma substração com dois trafos de 150 MVA, uma substração compensador 5 e outro compensador 5 na S.E. Ruralopes. No lote H, é uma linha de transmissão rondônia transmissora de energia composto pelas linhas Samuel Ariquemes, circuito 4, 150 km, Ariquemes, G.I. Paraná, circuito 4, 165 km, e dois compensadores síncronos, um na S.E. R. de Paraná e outro em Ariquemes, e além de um transformador, numa associação rebaixadora, 230, 138 em Jaru, com três transformadores e um reserva 16,67 MVA, e também na associação coletora Porto Velho, o parte de 69 com dois transformadores de 100. Conforme se verifica no relatório, as obrigações de apresentação das garantias de fiel cumprimento referente aos lotes D e H do leirão de transmissão 01-2015, previstas inicialmente para 20 de novembro de 2015, não foram cumpridas até o momento pelas SPS, controlada pela Isolux, em que pese as sucessivas dilações de prazos concedidas. Os valores das garantias de fiel cumprimento são apresentados na tabela 2. Então, na tabela 2, nós temos os principais valores, o lote D corresponde a 67 milhões, o lote H 54 milhões, dá um total de 121 milhões. Sem o aporte das garantias de fiel cumprimento, fica obstada a assinatura do contrato de concessão. Consoante relato da nota técnica 31-2016, da CEL, de fato, após tanto tempo de atraso, não havia mais espaço justificativa para a não execução da respectiva garantia de fiel cumprimento, o teor do disposto no item 8.8 do edital, de forma que avalio como correta a medida empreendida. Ainda que não tenha sido finalizada a execução das referidas garantias e propostas de caso de participação, tal processo é distinto e independente, sendo possível também tratar da revogação da adjudicação pelo mesmo fato do gerador, a ausência do aporte de garantia de fiel cumprimento. Segundo a CEL, tal entendimento já foi objeto de manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL através do parecer 632, emitido em 4 de outubro de 2011. Mesmo que o objeto do leilão tenha sido adjudicado com base nos ídios 8.8 e 8.10 do edital, é possível a ANEL revogar a adjudicação sem prejuízo da imposição das demais penalidades previstas na secção 3 do edital. Cumpre ressaltar que a Isolux será advertida previamente em inúmeras ocasiões sobre a possibilidade de execução da garantia de proposta e revogação das adjudicações de lote de IH do leilão 01 de 2015. Isso caso as garantias de fiel cumprimento não fossem aportadas, tendo tido a oportunidade diversas vezes de se manifestar sobre as infrações indicadas pela ANEL. Frente a esse quadro, nos termos do item 3.4 do edital, não tendo sido atendida a condição antecedente e necessária à assinatura do contrato de concessão, acha-se caracterizado descumprimento da obrigação assumida pela Isolux a justificar a necessidade da revogação da adjudicação referente aos lotes D e H do leilão 01 de 2015, bem como a aplicação adjudicatária da penalidade prevista no item 3.1 observado do exposto do ISO 13.3 do edital. E nesse sentido, a CEL recomendou a título de penalidade a abertura do processo para aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL pelo prazo de um ano às SPES Linha Rondônia Transmissora de Energia Limitada e Linha de Santarém Transmissora de Energia a Isolux Engenharia S.A., bem como as empresas de seu grupo. No caso de revogação da adjudicação o edital estabelece que a ANEL poderia, mediante a conveniência de interesse público, convocar as demais proponentes sucessivamente e seguindo, segundo a ordem crescente dos valores de lance ofertado, nas hipóteses em que a proponente vencedora de qualquer um dos lotes deixar de constituir a garantia de fiel cumprimento ou recusar-se a assinar o contato de concessão. Contudo, no leilão de transmissão 01, somente a Isolux ofertou o lance para o lote DIH, não havendo, portanto, outras empresas a serem convocadas. E, dessa forma, a revogação da adjudicação proposta possibilitará nova licitação desses empreendimentos em futuro leilão de transmissão, de forma que o interesse público da entrada em operação dessas relações possa ser concretizado. Por fim, comento sobre a manifestação do grupo ferrovial, que informou o que está avaliando a possibilidade de investir para assumir o controle societário da referência EPS, viabilizando o aporte da garantia de fiel cumprimento e a assinatura do contrato de concessão. Após o exame dos documentos e informações prestados, entende-se que, até o momento, até o momento não foram apresentados elementos que tragam segurança de sucesso na negociação com a Isolux, a ponto de justificar novo retardamento da decisão de revogar a adjudicação dos lotes DIH do referido leilão, a qual já estariam instruídas para a deliberação desde o início de novembro. Lembra-se que, no curso desse processo, os projetos em comentes já foram estudados por outro investidor que, ao final, não chegou a um acordo para a aquisição dos projetos. Além disso, há necessidade de iniciar o quanto ando os procedimentos para incluir as obras integrantes desse lote em uma nova licitação para minimizar o prazo de entrada e operação das instalações. Regista-se, contudo, que esta é uma proposta de decisão em primeira instância da diretoria da ANEL. Na carta apresentada em 12 de dezembro de 2016, as empresas Isolux e Ferrovial informam que, caso a ANEL decida cancelar as justificações de lotes DIH antes do fim das tratativas, a Isolux deverá apresentar um pedido de reconsideração em hipótese em que as empresas seguiriam as negociações para a aquisição dos projetos pela EFROvial se concluiriam ainda na fase recursal. Nesse contexto, na eventualidade de apresentação de um pedido de reconsideração em face da decisão da diretoria da revogação da adjudicação tratada neste voto, caso sejam apresentados antes do seu julgamento, isso aí no caso de segunda instância, elementos mais consistentes sobre o avanço da negociação com a EFROvial, como a proposta concreta e vinculante para a transferência dos ativos, caberá à diretoria avaliar em nova deliberação a conveniência para o interesse público e a oportunidade de reformar ou manter a revogação hora proposta. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48.500.00.6132.2014.00, voto por revogar parcialmente a adjudicação do objeto do leilão de transmissão 01.2015 especificamente do que se refere às empresas Isolux de engenharia SA Isolux vencedora do lote DIH do referido do leilão e determinar a superintensão de certificação de serviços de eletricidade da SFR a instauração de um processo administrativo específico com observância do contraditório e da ampla defesa com vistas à apuração de responsabilidade e eventual aplicação Isolux de penalidade prevista no edital de leilão e na legislação pertinente é o voto em discussão bem aqui eu acho que cabe reforçar o que o doutor Leiv já comentou eu fui mencionado no relatório de fato eu pessoalmente tive a oportunidade de receber a empresa com potenciais interessados mais de uma vez eu acho que aqui fica claro que a ANEL realmente fez um grande esforço no sentido de dar vazão a um pleito da empresa de ter essa solução de mercado de transferência dessa SPE eu diria até que num prazo muito dilatado eu diria que o sinal que nós queremos dar como comentou o relator é de até ser mais rigoroso do que isso eu acho que é inconcebível demorar mais de um ano para apresentar a garantia de fiel cumprimento e via de consequência assinar o contrato de um empreendimento de um conjunto de empreendimento que já se revela necessário quer dizer já tem um atraso aí na implementação que está vamos dizer assim já consagrado dado essa essa demora na assinatura do contrato em função da não aporta garantia de fiel cumprimento então eu não tenho dúvida que o sinal que nós queremos dar é exatamente de que ao participar de um leilão empreendedor tem que ter consciência das suas obrigações e realmente o contrato ou as condições do edital no caso tem que ser rigorosamente observado eu até acho que essa última parte do seu voto doutor Rive evidentemente que o eventual recurso ele não tem o efeito expensivo automático portanto a decisão já é em sendo tomada hoje como propõe o relator é de revogação da adjudicação portanto está encerrado o processo agora é evidente que não estamos aqui descartando a possibilidade de reabrir isso mas não com promessa porque de fato eu acho que não é só nesse caso da isoluxo outros casos a gente tem vivido isso acreditando que de fato nós gostaríamos que essa solução fosse por aí mas enfim não dá para esperar um tempo eu acho que nós já esperamos e claramente aqui pelo menos nas interlocuções que eu tive que a empresa de fato não tem condições de honrar o contrato o edital o que ela está fazendo é buscando a transferência dessa obrigação para o terceiro o que não é razoável nem assinou o contrato e já não já demonstra a falta completa de condição de cumprir aquilo que foi objeto do edital então eu acho que isso que nós temos feito um esforço de cuidar de gerir esse processo de uma maneira mais rigorosa e o sinal queremos dar isso eu acho que o contrato a administração pública tem obrigação acho que o Brasil tem dado exemplos no sentido de que honra de que cumpre o contrato mas evidente que os agentes também tem essa responsabilidade como eu tenho dito o setor elétrico não tem condições de conviver com esse nível de atraso no cumprimento das obrigações oriunda de um processo de licitação tanto no caso de geração como no caso de transmissão eu acho que a ANEL já implementou melhorias importantes nos editais nos contratos em vários campos já comentamos mais de uma vez então que se espera que realmente o agente tenha cuidado ao participar de um processo e assumir essas obrigações então eu acho que o encaminhamento aqui está perfeito eu só queria fazer esse reforço que essa decisão ela não é vamos dizer assim provisória ela é definitiva a não ser que a gente uma questão que nós não podemos antecipar o que vamos fazer se tiver um recurso mas assim não é não é uma etapa de um processo que segue ele em aberto não ele encerra aqui pode ser eventualmente reaberto no recurso mas ele não tem de novo efeito expensivo automático aí uma outra dúvida que eu fiquei é no dispositivo que você propõe aí é uma questão mais interna mas eu não sei se deveria mesmo se a SFE porque aqui não é uma penalidade no âmbito da 63 é uma gestão do processo de uma fase ainda que nem foi contratado eu fico com a impressão que talvez deveria ser a própria comissão de licitação a gerir esse processo tanto de execução da garantia como eventual aplicação de penalidade se já tivesse assinado o contrato no âmbito do contrato ou do edital talvez a concessão mas não sei o que que ele parece é ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu por revogar parcialmente a adjudicação do objeto do leilão de transmissão 1-2015 especificamente do que se refere a empresa Isolux vencedora dos lotes DIH do referido leilão determinar no caso a comissão de licitação a instrução de processo administrativo específico com observança do contraditório e da ampla defesa com vistas a apuração de responsabilidade e eventual aplicação a Isolux de penalidade prevista no edital de leilão e na legislação pertinente próximo item e aí